Fala pessoal, Mr. Bruno por aqui, canal Game Master. Muito obrigado por você estar por aqui. Bom, se você chegou até esse vídeo porque você está tendo um problema com o launch do G27, apareceu essa imagem para você e esse volante não é o G27. Alguma coisa aconteceu dentro do seu PC que ele voltou uma versão que não é o seu G27 de fato. Bom, isso é muito fácil de resolver. Eu estou deixando para você aqui na descrição o launch que você instala no seu PC toda hora que você precisar. Eu tenho ele aqui dentro do meu Dropbox, está vendo? Ele está aqui, que é o launch que é o 510, tá? É o 510X64. Esse é o launch que não é esse cara aqui. Tem gente que às vezes liga o PC, na hora que vai jogar algum jogo com o G27, aparece esse launch, seu volante não funciona, não acelera, não freia, não faz nada. E aí na hora que você abre o launch, você vê esse volante aqui que não tem nada a ver com o seu volante. Então, para resolver isso, aí está o launch 510, que é o launch do G27, é o próprio launch do G27. E você vai atualizar esse launch e você vai ter de novo o launch do seu G27. É só fazer todos os passos do G27, está vendo? Estou fazendo aqui para vocês verem. É muito rápido e muito simples, tá ok? Feito isso, o seu G27 novamente volta a ser reconhecido em todos os seus jogos. E aí você não tem mais todos esses problemas, esses contratempos, essas coisas que nos deixam irados. Você instala, instala, instala e continua aquele volante que não é o seu G27. Bom, está aí para vocês mais um tutorial aqui no canal Game Master. O que eu peço para você é que se inscreva aqui no canal, deixe seu like e compartilhe aí nas suas redes sociais para trazer mais gente para cá. Está vendo? Olha lá, detecção, avançar, ele vai detectar o meu volante, ele vai fazer toda a questão de detecção aqui, né? Ele vai fazer a calibragem, olha lá, 450 graus para um lado, 450 para o outro, vai centralizar novamente, vai falar que foi calibrado. Olha lá, o processo ainda está em detecção, prontinho, G27 já está pronto, já está configurado. E é isso aí, shows aço de bola, muito bem, esse é o launch que está aí na descrição para você, para você baixar e ter ele sempre aí no seu PC. Até falo com vocês para deixar aí esse launch, deixem esse launch aí salvo aí no seu PC, tá? Para que não aconteça de você perder esse launch. Tira ele da pasta download, se você tem alguma nuvem aí, um Dropbox, um Google Drive, um SkyDrive, e aí você pode deixar ele lá para sempre que acontecer aquela imagem que não é o seu G27, aparecer, você ter aí o launch 510, que é o mais indicado. Aí instalou, você vem aqui, coloca ele em 900 graus, novamente, dá o seu OK aqui, pronto, o seu G27 já está devidamente configurado para você jogar os seus jogos. Forte abraço para vocês, e eu fui!